Queria começar um pouco falando como que a gente conheceu o seu vídeo, o seu Instagram e tudo mais. Pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. A gente estava se preparando para o regional e tudo mais, a gente estava mexendo nos robôs e tudo mais e o meu professor, o nosso técnico, ele mostrou para mim seu Instagram. Eu não lembro agora o que ele tinha mostrado, alguma coisa que tu tinha falado lá, mas aí eu fui ver e tudo mais e eu fiquei um tanto quanto surpreso, porque é muito difícil tu ver alguém, algum perfil que fala muito sobre a robótica, sobre a FLL, TBR, OBR, da robótica em geral, né? Então a gente fica bem surpreso e tudo mais. Eu comecei a ver e tal, ver as postagens, ver as dicas, ver as coisas e comecei a me interessar. Mas os vídeos que eu mais assisti foi sobre o seguidor de linha P&D. A gente estava precisando de um seguidor de linha e eu comecei a pesquisar e eu fui pesquisar nos seus vídeos. Só que eu não queria só a programação, eu queria entender. E eu fui procurar nos seus vídeos porque tu explica muito bem. A gente consegue entender claramente, eu entendia de boa, tudo que tu falava eu entendia. Aí eu fui assistir o vídeo do P&D. Eu nem sabia o que era P&D. Eu falei, aí eu vi assim, seguidor de linha P&D. Aí eu falei, não, deve ser, sei lá, uma palavra em inglês. Então o I deve ser A, então é seguidor PID. Vamos ver o que é seguidor PID. Aí eu comecei a assistir o vídeo e tudo mais. Foi o único vídeo que eu assisti que, da primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada. Nada, parecia que tu estava falando grego, cara. Porque era um vídeo para o mundo para mim. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Então era muito louco. E eu assisti várias vezes e consegui entender. E o seguidor de linha, ele ajudou muito a gente. Ele foi fundamental em várias saídas para a gente, entendeu? A programação que a gente fez para o regional, que a gente fez para o nacional, foi o que ajudou e o que salvou a gente, né? E eu, quando eu vi, eu fiquei encantado. Aí no outro dia eu já fui testar e tudo mais. Eu aprendi a lógica e eu falei com o professor. E ele falou que para eu tentar passar para o pessoal, entendeu? Passar para a equipe e tudo mais, o que eu tinha conseguido aprender. E aí eu peguei, eu montei uma aula e tal, com base no que tu falava, né? E no que eu entendi. E montei uma apresentação, fiz lá falando o que era o P&D, como é que era, como é que era a programação e tudo mais. E, cara, foi sensacional. Todo mundo, aí a partir daquele momento eu fui apresentar sobre o P&D, aí eu falei que eu assisti no teu canal lá do YouTube, no teu Instagram também que tu fala, né? E aí todo mundo começou a seguir, todo mundo começou a ver, o pessoal começou a comentar também. E todo mundo já conhecia. Aí todo mundo passou a conhecer. Aí já tinha um dia que a gente já chegava lá, e você vira um vídeo novo que ele lançou falando sobre tal coisa e tal, tal, tal. Cara, é sensacional. Eu só conheço dois streamers que falam sobre isso, que tem um conteúdo totalmente voltado para a robótica, que é você e o Jay. Acho que o Jay, ele fala sobre... Só que ele só fala sobre a BR. O único que fala de FLL, assim, de ponta a ponta, de robô, de construção, programação, é você, cara. E muita equipe só chegou aonde chegou por causa do serviço, por causa da sua ajuda. A nossa equipe só conseguiu fazer as coisas também por causa da tua ajuda, da tua mentoria. Foi sensacional, cara. Massa demais. Ah, pessoal, eu fico muito feliz. E é uma honra para a gente poder estar aqui agora conversando contigo e tudo mais, que já é praticamente o seu tempo e tal. Fico muito feliz com o que você falou. Acho que realmente é isso. Quando eu comecei a postar os conteúdos, fazer os vídeos, eu pensei muito como é que eu era quando eu comecei. E quando eu comecei, era difícil você encontrar qualquer coisa sobre Lego, EV3, às vezes até a NXT. Quando eu comecei realmente a competir, ainda estava novo o EV3 aqui. Algumas equipes estavam utilizando, mas uma grande parte ainda estava utilizando a NXT. Então era mais difícil ainda encontrar algo de EV3. E eu acho que... Eu sempre tento pensar nisso. Penso como é que eu comecei e como é que eu posso fazer para ajudar ajudar essas pessoas que estão começando e todas as equipes de maneira geral. Então eu fico muito feliz quando vocês fazem esse depoimento para mim, falam dos meus conteúdos, falam dos meus posts. Acho que dá mais gás para eu saber que eu estou no caminho certo, que o conteúdo está valendo a pena. E eu fico realmente muito feliz quando você fala que eu explico bem, porque às vezes a gente não tem muita ideia de como é que a gente explica. Então é sempre mais uma afirmação de que... Bom, estou ensinando direitinho. Nosso desempenho na mesa no regional foi até um desempenho bom. A gente conseguiu fazer... A gente tinha feito uma programação que dava 300 e alguma coisa, 300 e alguma coisa de pontos, só que teve uma saída que a gente errou e a gente conseguiu ficar com 290, né? Só que o que matou a gente no nacional foram duas coisas. Que quando... No dia da apresentação com os juízes, no regional era um dia a apresentação com os juízes e no outro era o anunciamento, né? Dos vencedores e tudo mais. No dia da apresentação com os juízes, eu abri a programação porque eu falei assim, ah, a gente vai falar que a gente usa o P&D na nossa programação. Vai que os juízes pedem para ver o desempenho. Porque é o nosso primeiro ano de FLN, né? A gente não sabe como é que é. Então, eu preferi deixar para cá a vida. Aí eu abri a programação, deixei lá e tudo mais. E a gente, eu não lembro se a gente esqueceu de fechar, de salvar. Só sei que no outro dia a gente nem mexeu. Mas na segunda-feira, depois que comemorou o título e tudo mais, essas coisas, a gente chegou lá e a gente já não estava mais encontrando a programação. A gente só encontrou uma saída. E era uma programação que estava dando 300 e pouco. Foi um erro de um anexo mal colocado que deixou a gente de fora do primeiro e segundo lugar. Sabe? E a gente perdeu. E aí a gente reformulou a estratégia, a gente fez novos anexos e a gente ficou semanas trabalhando nisso. E como eu... Dos programadores, eu era o cara que mais assistia os vídeos, assim, tal, descoisava. Eu era quem, de certa forma, tinha mais, assim, que tinha um pouco mais de... Que sabia um pouco mais, sabe? Que conseguia fazer as coisas e tudo mais. E eu tinha que viajar. Eu fiquei fora por duas semanas. E eu cheguei na segunda-feira, a gente estava preso numa saída ainda, na primeira saída. e na segunda-feira, a gente estava treinando de manhã e de tarde, só que de manhã, a nossa equipe irmã, que é a garça de botas, eles estavam usando a mesa. E aí a gente deixou eles usarem. Ah, a gente só ia usar de tarde. E aí, de tarde, foi que a gente ficou sabendo que era para gravar o round e mandar na terça-feira. De tarde. E a gente não tinha nada. A gente não tinha programação, a gente não tinha treinado o round, não tinha nada. A gente estava na merda. Não tinha nada. E aí a gente pegou, começamos a programar na 2, na 2, na 2. E a gente foi terminar de programar, já era 4h10. O nosso round era para começar 4 horas. A gente fez uma programação, Eduardo, que estava a gente programando só um pouco, começando, tardão, mas a gente conseguiu fazer 530. Só que, um detalhe, a gente não teve tempo de treinar esses rounds. E a saída deles. Aí você já sabe, né? Deu ruim. E aí acabou que a gente não conseguiu tantos pontos quanto a gente queria, né? O que deixa a gente mais triste é que era uma pontuação bem alta, né? A gente poderia estar ali entre os 10 melhores. E é ruim quando você poderia e não conseguiu. Por uma coisa que não estava nem até o alcance, que anteciparam muito a entrega das coisas. Entendeu? E foi o que quebrou a gente, porque era para ser na outra semana, anteciparam uma semana. Entendeu? E eu fiquei muito triste e tudo mais. Estava bem abalado com isso. Porque quem veio de um bom desempenho regional e aí no nacional acaba acontecendo esse tipo de coisa, a gente acaba ficando bem triste. Só que eu lembrei de um post que tu fez no Instagram falando sobre como é a trajetória, que nem tudo é vitória e tal. Tem as frustrações, mas tem que aprender com os erros para a próxima temporada. E foi o que me animou. Porque nessa temporada, vendo seus vídeos e as coisas, eu aprendi muita coisa que eu vou levar para a próxima temporada e com certeza vou conseguir fazer, junto com a minha equipe, a gente vai conseguir fazer uma programação boa. e o que a nossa equipe tem de coisa mais para falar para tu é que, cara, ajuda muito. Seus vídeos, suas postagens no Instagram, que tu interage, que tu faz as coisas, ajuda muito. Ajudou a gente a programar o gol, ajudou a gente a lidar com a frustração de não ter ido tão bem. Então ajuda muito, cara. Quando tu pensais em existir, tu lembra da gente. Tu lembra que a gente estava lá e tal? Porque ajuda sim, cara. Ajuda sim. É importante tu faz essas interações que aí vai tu saber que ajuda. Fico muito feliz, pessoal. Acho que é realmente isso. Eu gosto muito de conversar com vocês porque acho que torna a nossa interação mais direta. E é muito importante ver esses depoimentos, porque eu fico lá fazendo os posts e tudo mais, mas ter essa interação direta realmente faz a diferença. E eu fico muito feliz que esses posts que eu faço ajudam, principalmente essa parte de vitória, derrota, de frustração, porque acho que isso é normal em qualquer competidor. E o que eu vejo em relação a competidores que, assim, eu tenho com referência competidores que eu acho que são muito bons e competidores que não têm um desempenho tão legal é essa questão de saber lidar com a frustração. eu já fui coordenador, líder de várias equipes e os melhores membros que eu já trabalhei foram aqueles que souberam lidar bem com a frustração, porque os membros que não sabem lidar muito com a frustração ou só pensam no prêmio em si acabam saindo muito rápido da equipe, acabam saindo muito rápido da competição porque é difícil a gente sempre ter sucesso, sempre acertar o tempo todo. E até tem vezes que o destino faz com que a gente caia de propósito. Eu lembro que teve um torneio que era sobre seguidores de linha, inclusive. Era um torneio só de seguidores de linha. Era o Inter Challenge 2000, acho que o Inter Challenge 12, isso foi em 2016, que eu estava achando que eu estava no máximo, achei que tinha feito um seguidor de linha animal, monstruoso. E aí estava indo bem na sala lá, estava conseguindo fazer bons tempos. Quando eu fui no torneio, o robô foi um fracasso total, o robô não fazia nada, saia da pista o tempo todo. Ele estava rápido, mas ele saia da pista. Acabou que eu nem consegui uma qualificação de primeiro, segundo e terceiro lugar. Fiquei em uma posição muito ruim. E esse torneio de Mazeta foi bom para eu ver que eu ainda tenho que evoluir, que eu não cheguei lá no patamar máximo. Até quando eu tiver ficado em primeiro e segundo, é porque eu ainda tenho também mais caminho para evoluir. E aí no ano seguinte, eu consegui fazer um robô legal, a gente ganhou, eu acho que terceiro lugar, em seguidor de linha júnior. E o primeiro e segundo lugar eram robôs de Arduino. Um era um robô que é comprado, que é o Paul Lula 3P, é um robôzinho bem legal, é redondinho. Já mexi nele uma vez. E o outro foi de colegas que eu conheço relacionadas à robótica, que fizeram uma parceria com uma universidade, que é o FOABC. E eles fizeram um robô lá com Arduino, com um chassi impresso em 3D, foi um robô bem legal. E conseguiram ganhar por um segundo anterior. Eu acho que eu fiz, sei lá, 15 segundos, eles teram 14 segundos. Então, de uma certa forma, foi legal, porque ninguém esperava que um robô seguidor de linha Lego conseguisse competir tão próximo de robôs de Arduino ou até de outras plataformas mais poderosas. Então, foi bem interessante esse torneio. E até superou as expectativas que eu tinha em relação a Lego, em relação a qualquer plataforma. Uma das coisas que eu percebi é que não é muito a plataforma que faz você ir bem ou faz você ir mal. É claro que tem plataformas que facilitam e plataformas que dificultam. mas é sim a maneira que você usa ele. Se você utilizar da maneira correta, talvez você consiga ter um bom desempenho com qualquer coisa. Sim. Falando nisso, sobre plataforma e tudo mais, a gente utilizou nessa temporada o EV3, né? Porque como era a nossa primeira vez e a gente ainda não tinha muita experiência. A gente ainda não tinha experiência. Então, vamos com o EV3, que é o que a gente está acostumado, que é o ensinado para a gente em sala, né? Todo mundo já sabe, tudo mais, fica mais fácil. Só que chegou o Spike, né? E o Spike, a gente sempre achou ele muito melhor, muito mais preciso, né? Então... É muito mais eficaz, né? Muito mais preciso também. A próxima temporada em usar o Spike, por ele ser mais preciso que o EV3. porque no EV3, para você poder chegar no nível do Spike, tem que usar muitos sensores, né? Muitas programações já bem mais avançadas e tudo mais. E no Spike, nem tanto, né? Não precisa ter... ser coisas grandiosas para ele poder ter um bônus aí também, né? É, inclusive, eu estou até fazendo um post agora, antes de entrar aqui, eu estou fazendo um post, que era qual é o melhor, Spike ou o EV3? Parece até que foi... foi combinado. Porque eu vendo que muitas equipes estão tendo essa dúvida, se é melhor ficar com o Spike, é melhor continuar com o EV3, qual é melhor? E entra um pouco no que eu comentei, de que não é a plataforma que faz você ser melhor, e sim você mesmo. Mas é claro que tem diferenças entre o Spike e o EV3. Quais são algumas diferenças? Eu até já fiz um vídeo sobre isso, que era o FC da robótica, Spike e o EV3. Que eu citei algumas dessas diferenças. Mas quais são as diferenças que eu senti quando eu utilizei o Spike em relação ao EV3? Em que momentos eu acho que é legal usar o Spike? Em quais momentos eu acho que é legal usar o EV3? Os motores do EV3, eles são, em termos de velocidade e força, eles são muito melhores. Muito, muito melhores do que o Spike. Só que em termos de precisão que você até comentou, o Spike tem um desempenho melhor. Exatamente porque o motor dentro dele ele tem o que a gente chama de encoder absoluto. O que é isso de encoder absoluto? É um sensor que consegue detectar a rotação do motor. O EV3 ele também faz isso. Mas eu acredito que dentro dele ele faz isso de uma maneira um pouco mais no chutômetro. Ele meio que faz um cálculo ali para tentar descobrir quanto ele se locomoveu. O Spike já tem um sensor para isso. Então a precisão dele em relação de perceber quanto ele andou e quanto ele não andou é melhor. Então em termos de precisão dos motores o Spike é melhor mas em termos de força e velocidade o EV3 é melhor. Agora sobre os sensores. Os sensores ficam meio a meio. O sensor de cor do Spike é bem melhor do que o EV3 em termos de leitura pelo que eu testei ele é bem melhor e pelo que eu estou sabendo de outras pessoas eles estão falando que também concordam com isso que a leitura do sensor de cor do Spike é bem mais precisa do que a do EV3. O sensor ultrassônico é meio a meio. Eu não senti realmente muita diferença entre o sensor ultrassônico do EV3 para o Spike. A única diferença do Spike para o EV3 é que o sensor do Spike você consegue utilizar em outras plataformas. Então sei lá se você quiser pegar o Arduino você consegue abrir o sensor ultrassônico e utilizar ele. Eu já vi algumas coisas bem legais com o pessoal utilizando o sensor ultrassônico. Já vi o pessoal fazendo uma balança com uma bolinha para ficar posicionada eu achei muito maneiro essa ideia. Eu nem sei como o cara fez não tenho a menor ideia como o cara fez isso. Mas eu achei bem interessante. E qual o sensor? Ah, o sensor de toque. O sensor de toque ele é o sensor de toque do Spike que a gente chama de sensor de força porque ele tem uma molazinha que aí ele consegue perceber o nível de força que você está fazendo no sensor no sensor então não é tão binário quanto o de toque o de toque apertou ou não apertou. O de força ele tem uma coisa um pouquinho mais interessante. Tem algumas aplicações que você pode utilizar para ela nas competições mas em si eu acho que os motores ali já são suficientes para você fazer essa percepção de força de intensidade de intensidade. E o giroscópio o giroscópio do Spike ele não tem drift nenhum que são os maiores problemas que o EV3 tem o giroscópio do EV3 que são o drift estático e drift dinâmico. Só que qual a diferença? Para ele conseguir ter consertado esse problema e não ter o drift estático e dinâmico o giroscópio do Spike ele colocou um acelerômetro que é um outro sensor. Então é um sensor giroscópio com acelerômetro acoplado. Ou então acho que agora eu estou na dúvida agora eu não tenho certeza se ele é um giroscópio com acelerômetro ou se ele é só um acelerômetro eu tenho as minhas dúvidas. Mas o que acontece? Agora ele consegue ter uma percepção se o giroscópio está driftando e faz o sensor não driftar. Só que o detalhe é que para resolver isso você perde um pouco de velocidade na leitura dele. Então ele fica um pouco mais impreciso em relação ao giroscópio do EV3. Eu senti algumas percepções nisso eu senti um pouco algumas pronulações mas e também outras pessoas também aparentemente sentiram isso mas não é nada tão comprometedor é a mesma coisa que o do EV3. O EV3 se você utilizar técnicas muito simples ele também vai ter uma impressão grande mas se você utilizar técnicas um pouco mais complicadas um pouco mais inteligentes ali essa imprecisão dele não vai ficar tão perceptível e eu diria que no giroscópio do Spike é a mesma coisa se você utilizar técnicas um pouco mais inteligentes ali essa imprecisão não fica tão perceptível também. Eu acho que em relação ao motor e sensor é isso em termos de potencial na competição acho que realmente é uma coisa de vocês decidirem o que vocês querem mais velocidade ou precisão tem equipes que conseguem ter um nível de precisão alto não precisam de precisão gostam de ter velocidade precisam de velocidade já outras equipes elas tem uma velocidade rápida ou não precisam de tanta velocidade e querem apostar na precisão para ter mais certeza que vai funcionar tudo certinho então é meio que uma balança tem que decidir qual a plataforma mais interessante para isso as duas tem prós e contras é difícil você ver uma plataforma que é tão superior do que a outra até porque no início quando o pessoal começou a falar sobre o Spike a ideia era que o Spike fosse uma plataforma intermediária entre o Edu e o EV3 agora eles estão começando a vender a ideia do Spike como uma plataforma melhor mas não é muito bem isso cada uma tem suas prós e contras da mesma forma que o NST tinha prós e contras em relação ao EV3 os motores do NST eram mais fortes por exemplo mas o EV3 ele trouxe um nível de precisão mais interessante a plataforma do EV3 também era mais confiável em termos para programar então realmente é uma balança tem que ver o que vocês preferem o que vocês acham melhor para o robô de vocês para a estratégia de vocês a gente estava usando no nosso robô a gente estava usando o EV3 mas a gente optou por usar as rodas do Spike porque a gente achou que ela teria uma melhor aderência na mesa e tudo mais e seria melhor para a gente a gente estava usando sensores a gente estava usando dois sensores de cor e um giroscópio né e o giroscópio deu travou para mim na parte que você falou que deu muito o nosso problema ele estava parado e estava usando valores sem parar e aí o método que a gente mais usa é aquele de mudar o estado se a gente queria medir a taxa de ângulo que chama isso aí a gente colocava o outro e mudava ou a gente também só reiniciava tinha vezes que você reiniciando ele ele funcionava ou você desplugar ele do EV3 despluga e coloca de novo ele volta ao normal também já com sensor de cor a gente não teve tanto problema assim com com calibração agora para a próxima temporada a gente nessa temporada a gente acabou sentindo falta de um ultrassônico só que quando a gente foi perceber que estava faltando um ultrassônico já era tarde a estrutura do nosso robô já não estava pensada para o ultrassônico e a maneira que a gente arrumou de colocar ele estava quebrando um pouco a estética e poderia acabar tirando alguns pontos de design da gente então para não arriscar a gente preferiu não usar nessa temporada mas na próxima a gente prefere usar a nossa equipe irmã que é a garça eles estão usando um spike e eles tem muita precisão é muito preciso o robô deles só que qual que é o esquema ele a gente acha que é um é um robô rápido e preciso entendeu eles fizeram de uma forma que ficou rápido e preciso já o o nosso a gente percebe que é um pouco consegue ser rápido mas que pode acabar se perdendo tudo mais aí muito sensor essas coisas então na próxima temporada a gente vai ocultar pelo spike né a gente acha mais preciso e tudo mais mas concordo com o que tu falou que não existe o melhor né existe as preferências né como tu falou é no nosso caso a gente prefere muito mais precisão do que muita agilidade mas isso também depende da estratégia né depende da estratégia da equipe de como que é e tudo mais no caso como a nossa como a nossa estratégia era fazer primeiras missões do lado leste que as que estão mais longe foi melhor o EV3 por ser mais rápido então aí por ser mais rápido não teria tanta tanta precisão então a gente falou não então vamos usar sensor né e sensor ajuda muito o sensor as nossas curvas usando o sensor giroscópio é melhor melhorou bastante ainda mais depois que a gente conseguiu arrumar lá o drift dinâmico né uma outra maneira que eu acabei encontrando pra tirar o drift dinâmico que é a mesma ideia de você mudar o estado do sensor é você colocar que a leitura a leitura da porta do seu giroscópio é um outro sensor diferente do giroscópio por exemplo você colocar pra tentar fazer uma leitura com o sensor infravermelho na porta na porta 2 e depois mudar pra o estado correto que é o giroscópio no na 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 rotação no ângulo isso também é uma outra maneira que funcionou porque eu percebi que no EV3 Classroom ele não tava funcionando da técnica da técnica padrão que é você mudar de estado então eu vi que umas outras pessoas lá fora fizeram essa técnica de mudar a porta do sensor falar que ele é um outro sensor diferente do giroscópio e aparentemente funcionou também é um outro caminho queria te fazer uma pergunta não sei se tu tu já tá fazendo faculdade né é uma pergunta um pouco óbvia mas quanto de influência teve assim a robótica tipo participar de FLL OBR TBR assim na escolha da sua profissão antes de entrar pro mundo da robótica tu pensava em fazer alguma outra profissão e por causa da robótica acabou mudando de ideia olha a robótica ajudou a saber qual curso eu queria eu já tinha já pensava em engenharia eu comecei a competir no nono ano até ali eu já sabia que eu queria alguma coisa relacionada exata só não sabia se era matemática se era física ou engenharia na física eu não pensava pensava em matemática ou engenharia e aí no primeiro ano eu comecei a já ter algumas ideias de engenharias e aí eu fiquei entre acho que quatro era elétrica eletrônica mecânica e controle de automação eu pensei em controle de automação por quê? porque o meu mentor na época ele fazia exatamente esse mesmo curso engenharia de controle de automação da FRJ e de uma certa forma serviu como uma influência pra mim eu olhei eu sabia que ele estava cursando essa matéria esse curso e aí eu passava muito tempo com ele falando sobre programação sobre construção lá na robótica e de uma certa forma fui aprendendo um pouco mais sobre controle de P&D várias coisas que tem a ver com controle de automação mas que também pode ter a ver com qualquer engenharia em geral engenharia eletrônica em geral e aí por volta do segundo ano foi quando eu comecei ver que eu gostava de programação mas também não queria ficar só em programação eu comecei a perceber que não é só não adianta só saber programar em relação a um robô eu tenho que entender dos dois mundos não adianta pensar só no computador mas também não pensar na parte física do robô porque senão eu não vou saber como programar então pra me tornar um melhor programador também tem que entender a parte mecânica e aí foi ali que eu comecei a ver que talvez engenharia de controle de automação fosse uma engenharia mais interessante pra mim porque eu teria uma visão uma visão mais completa sobre as coisas tanto eletrônica tanto programação como também mecânica eu não ficaria muito muito fora de um caminho eu não entenderia só de eletrônica e programação e ficaria sem conhecer muito de mecânica então o jeito de controle de automação eu consigo entender um pouco dos dois só que aí depende muito da sua grade por exemplo a minha grade no Cefet ela é bem voltada para a eletrônica e programação eu vejo coisas de mecânica vejo mas é bem focada na parte mais eletrônica e de programação por isso que a gente chama de controle e automação uma engenharia mais ou menos desse tipo que é focada um pouco mais na mecânica a gente chama de mecatrônica basicamente as duas engenharia são muito semelhantes muito semelhantes mesmo a única diferença é mais ou menos o foco uma foca mais em eletrônica e programação parte mais de controle como é que você pode controlar as máquinas e mecatrônica que foca também nessa parte de controle mas também foca um pouco mais na parte mecânica dessas máquinas dos sistemas e então a robótica de uma certa forma ajudou bastante a perceber qual é a engenharia que eu quero se não fosse a robótica eu não sei exatamente qual engenharia eu estaria fazendo talvez eu pudesse ter ido para engenharia de controle e automação talvez mas provavelmente eu teria ido para elétrica ou eletrônica antes de eu entrar para a robótica o que eu queria fazer era o básico que eu acho que todo mundo é a pessoa da vida que era a medicina medicina, medicina, medicina aí quando eu entrei e tudo mais eu me interessei muito por programação né e tem um uma uma coisa que eu alguns programadores falam algumas páginas de programação que eu sigo que eles comentam é sobre o programador Pato não sei se você já ouviu falar que o Pato ele sabe nadar andar e voar só que ele não se destaca em nenhuma das três não é então então eu fiquei e aí logo quando começou eu falei ah na na área de programação ou você você pode montar e programar eu escolhi me me especializar vamos dizer assim de pesquisar e tudo mais de me especializar né em em programação do que em montagem né e outra e outros membros da equipe escolheram a montagem então tipo eles montam e eu ajudo a programar entendeu então tipo e pensando nisso eu comecei a pesquisar sobre algumas profissões que eu poderia seguir com base em programação e tudo mais e teve duas que me chamam com muita atenção que era a engenharia de computação e a engenharia de software a engenharia de computação é que constrói é periféricos dessas coisas assim vai construir o é mais voltado para hardware né e a de de software é software né programar site jogos essas coisas né e na na de hardware não na de computação é você também vê um pouco de programação só que é mais construção então tipo assim você vai saber construir você vai saber um pouco de programação só que você vai ser melhor numa coisa do que em outra entendeu e eu acho que eu vou acabar optando pela de software por causa que eu gosto muito de programação eu acho melhor do que a eu acho eu acho mais legal é programado que construir programação é algo que que eu tenho bastante interesse né e eu continuo pesquisando sobre outras áreas que pode atuar de programação porque são áreas que estão que estão em falta né o emprego do futuro que eles falam que são coisas que não vão acabar e tá cada dia mais com demanda né é ultimamente eu vejo de colegas meus e da faculdade em geral a área de programação tá muito alta que a gente chama de devs os devs estão muito em alta os voedores as empresas estão querendo muitos voedores de software em geral aplicativo então muita gente tá começando a ir pra essas áreas e uma coisa que talvez possa tranquilizar ou talvez não possa tranquilizar é que engenharia de uma plataforma é muito ampla por exemplo tem colegas meus de controle de automação que são férias em programação e estão indo pra essa área de desenvolvimento que teoricamente tem a ver com a minha engenharia? tem mas a gente não foca tanto em desenvolvimento de software na faculdade então a área de engenharia é realmente muito abrangente em relação a isso mas é importante você ver como é que tá como é que tá como é que tá o mundo atualmente quais são as áreas que são mais interessantes e qual que você acha que se encaixa mais e aí pessoal falem alguma coisa aí vocês estão caladinhos não não muita vergonha muita vergonha eu eu também acho que eu tô suando aqui pode ficar tranquilo pessoal se tiver alguma pergunta é só falar eu tô aqui pra ajudar vocês vocês que mandam então eu tenho uma dúvida diga e boa tarde meu nome é Sara durante o tempo da robótica você tipo assim enquanto você trabalhava você teve alguma dúvida do que você ia ser no futuro por tantas possibilidades e vindas de coisas novas assim de suas pesquisas ou coisas do tipo dúvida sobre o que eu queria fazer de faculdade ou dúvida sobre o que eu queria fazer no torneio assim é por causa que antes de começar a robótica eu tenho o mesmo pensamento de todo mundo de ser médica pediatra eu tenho esse pensamento na minha cabeça mas eu já vi tantas possibilidades que eu posso ter que eu fico até confusa tanto enquanto quando a gente enquanto esse período né desculpa de dessa fase que estamos tendo eu fico eu fiquei em dúvida agora do que eu vou do que eu quero ser quando eu vou crescer então você teve alguma dúvida assim do que você ia ser? olha eu tive dúvida o tempo todo eu acho que eu tenho até hoje as escolhas elas não param só na faculdade também você escolhe qual curso que você quer mas também depois do curso tem um trilhão de caminhos de vertentes que você pode seguir daquele curso então o que é ser um engenheiro tem um trilhão de definições o que é ser um médico tem um trilhão de definições o que é ser advogado tem um trilhão de definições então uma coisa que eu aprendi na robótica que eu acho que vocês também sabem tão bem quanto eu é ter a certeza da incerteza você nunca vai saber se o seu robô vai funcionar você nunca vai saber se a sua apresentação vai funcionar vai ser incrível se você vai ter um bom resultado se você não vai ter um bom resultado tem no fundo o torneio é uma imprecisão tremenda você não sabe o que esperar do torneio e é a mesma coisa em relação ao seu futuro a vida em geral você nunca tem certeza do seu caminho mas a ideia é você aproveitar aproveitar e tentar escolher o que você acha que mais tem a ver com você por exemplo que mais se identifica né é por exemplo agora eu vejo muita gente do meu curso indo para a área de desenvolvimento é uma área que eu acho interessante eu acho interessante é uma área que eu gostaria de fazer o tempo todo não então eu tento ir para outros caminhos então por exemplo agora eu estou começando a estudar uma outra uma outra área que é relacionada a redes ao mesmo tempo estou fazendo aqui nas redes sociais essa parte mais educacional então eu tenho vários caminhos que eu posso seguir posso seguir tanto essa parte de educação de tecnologia educação em geral também essa área mais tecnológica de redes então a ideia é você sempre estar aberta a experimentar coisas novas a ver o que você acha mais interessante e apostar nessa ideia se não for certo tudo bem você pelo menos tentou e parte para a próxima obrigada nada quando a gente está programando lá a gente faz o seguinte a gente opta por primeiro você se mudou primeiro programar as saídas para depois ver o tempo tipo assim você faz e depois otimiza deixa mais rápido entendeu o que tu acha como é que tu fazia o que tu acha que é melhor fazer olha é um caminho é um caminho um pouco mais mais prático pragmático por assim dizer você tem que ter uma ideia do quanto tempo você vai perder antes antes de você você programar mas essa alternativa também é boa acho que eu acho que eu segui essa alternativa mesmo você pode tentar utilizar alguma plataforma virtual e tentar meio que fazer uma simulação uma adaptação do quanto tempo que você perde no simulador para ir de um ponto para outro quanto você perde na vida real e tentar fazer uma comparação entre o tempo que você perdeu no simulador e o tempo que você perdeu numa versão prática para você dar ideia se vai funcionar o que você está pensando ou não se vocês vão ter que acelerar se vocês não vão ter que acelerar isso pode facilitar talvez na parte de vocês fazerem esses ajustes porque se vocês têm uma ideia antes mesmo de construir o robô como é que está o tempo isso pode diminuir o tempo que vocês perdem ajustando testando e aí se não dá certo tem que pensar em outra coisa então talvez isso facilite mas depende do caminho que vocês preferirem os dois caminhos são bons também uma coisa que pesou bastante na gente foi que o nosso seguidor de linha ele está muito lento tipo a gente fazendo alguns testes o máximo que a gente conseguiu foi 15 de força é tu sabe se tem como deixar mais forte se tu já conseguiu deixar uma potência maior e tudo mais se é possível fazer isso olha eu diria que sim 15 de força a princípio é uma velocidade bem baixa se você está utilizando P&D tem que aumentar a força e ajustar o P&D diminuir a proporcional qual o detalhe quando você faz um controle de P&D e você aumenta a força a princípio o seu robô fica mais sensível é que nem se você andasse devagar você teria mais precisão na hora de você dar os seus passos e quando você começa a andar mais rápido você fica mais impreciso em relação a sua movimentação então é a mesma coisa com o robô quando você aumenta a sua força você aumenta a sua imprecisão você deixa o robô mais estável mais oscilante então normalmente quando você aumenta a força você obrigatoriamente tem que diminuir a proporcional ou e aumentar a derivada a derivada é o fator que traz a suavização do robô então tem esses dois caminhos mas a princípio eu diria que sim tem que anotar 15 é uma força que acaba corrigindo isso 15 é uma força bem baixinha para ser sincero então tem bastante caminho para você aumentar o robô dependendo do peso do robô eu não sei em relação às garras porque um controle perder com o robô sem garra nenhuma é diferente do controle perder com a garra porque a garra gera um peso para um lado ou para o outro deixa o robô mais pesado então você tem que avaliar se o seu robô está pesado muito para um lado talvez você precise também de uma integral se o robô está estável o tempo todo mesmo com a garra então não precisa dar integral e ajustar os parâmetros tem lá os meus vídeos que já citou que acho que pode te ajudar a isso se não me engano tem um vídeo meu que eu falo sobre como ajustar os parâmetros do P&D e a mesma coisa que funciona para um seguros linha funciona para um giroscópio é a mesma ideia controle do P&D é uma coisa universal independente do sensor a teoria em si se você aumenta proporcional se você aumenta no derivado se aumenta integral diminui essa parte é meio que universal se você entende o conceito de quando você precisa aumentar e quando você precisa diminuir funciona para qualquer sensor sim olha não sei o pessoal mas as dúvidas que eu tinha eu já já tirei e no caso se o robô está equilibrado dá para aumentar se o robô estiver equilibrado como é o nosso caso dá é só aumentar ver se o robô está oscilando ou não se estiver oscilando diminui proporcional ou aumenta a derivada se ele não estiver oscilando e seguindo de boa beleza se ele estiver saindo da linha aumentou a força ele perdeu a linha então aumenta a proporcional a proporcional que faz ele ficar na linha a derivada que faz ele ficar suave a proporcional que faz ele ficar oscilando o tempo todo e a derivada que faz ele dar uma suavizada nesse movimento então é uma mistura dos dois é uma balança você não pode colocar nem muita proporcional porque senão a balança vai ficar vai ficar muito pesada e você não pode suavizar demais porque senão a balança o seu robô vai ficar muito suave é uma balança então tem que ter meio termo é uma balança entre a oscilação e a suavidade entendi vocês utilizarem também simuladores podem ajudar isso também pode ser também que não seja parte de parâmetro tem que também avaliar o que pode ser se a parte da lógica do controle e P&D tivesse certinha aí beleza show de bola se tiver ok aí realmente é os parâmetros se ela não tiver ok aí pode ser que os parâmetros não sejam o problema e sim alguma parte da lógica então tem que tomar cuidado é que eu vejo algumas equipes e eles tipo assim deixam o P&D muito rápido mas é muito preciso sem ser o spike isso dá deixa eu ver se eu consigo ó ei enquanto tu procura o vídeo aí tu já percebeu que a cada temporada o número de linhas no tapete aumenta muito tipo muito mesmo cada temporada tem maior da Cid Shaper pro replay adicionou bastante e agora da replay pra cargo tem muita mesmo é eu acho que isso é uma tendência quem eu acho que faz as pistas é um funcionário lá da Lego que já vi algumas vezes no Brasil que ele chama Liga My Peel antigamente era o Scott que fazia pintaria o tapete inteiro e eu acho que sei lá tem um motivo específico pra pra First fazer isso ou não só bom o motivo eu acho que é pra facilitar as equipes eu acho que é pra facilitar as equipes e eu diria que depende muito de quem é o criador do tapete se eu não me engano é o Lee o Lee Magpile eu acho que ele deve ter essa esse gosto por ter muitas linhas então por exemplo outras competições que tem muita linha que as vezes tem linha exatamente pra você entrar naquela missão é por exemplo da WRO WRO é uma competição que é só linha praticamente você pode percorrer toda a pista só fazendo seguidor de linha então é um recurso muito bom e eu o que eu tô percebendo é que a AFL tá seguindo esse mesmo princípio de terem linhas que vão chegar na missão eu diria que é até mais difícil você fazer isso na AFL porque tem muitas missões tem a parte de você deixar também o design bonito colorido e tudo mais então tem que ter um meio termo ali mas eu acho que eles estão começando a entender como é que você pode fazer os dois o tapete por exemplo da WRO não são exatamente bonitos eles são bem técnicos você consegue utilizar muitas linhas é uma praticamente branco com algumas áreas coloridas que é a parte das missões e o resto é branco pra você seguir linha a AFL tá começando a ir por esse caminho também e eu acho que a ideia é aproveitar praticamente cada temporada eles estão colocando mais linhas pra ficar assim descarado que é pra utilizar a linha pra facilitar as equipes porque seguir duas linhas a princípio não é uma técnica tão complicada de fazer pode se tornar complicada mas você pode fazer de uma maneira bem simples também com um código condicional então a ideia é que seja possível fazer uma competição tanto pra pessoas muito experientes quanto pessoas muito iniciantes então a ideia é realmente fazer com que o torneio seja mais o mais igualitário possível em que tantas equipes iniciantes tenham potencial como também equipes experientes porque se veteranas né é porque se o tapete tá facilitando muito das equipes utilizarem ele isso deixa isso deixa as equipes experientes num patamar um pouco mais perto dos iniciantes é claro que pode ter uma diferença você pode colocar técnicas mais avançadas fazer uma apretação melhor uma pesquisa melhor mas em termos de desempenho do robô a ideia é que essa discrepância diminua pelo menos eu diria que esse é o princípio que eles devem estar procurando encontrei o vídeo aqui vou compartilhar tá enteira estão conseguindo ver o vídeo sim tá beleza vou colocar aqui esse aqui é uma competição de seguidor de linha isso foi em 2017 no fundo esse torneio em si não teve prêmio nenhum eu tava competindo na categoria pró e eu só competi por brincadeira mesmo era em 2017 eu acho que eu tava no terceiro ano no ensino médio mas esse foi é o mesmo robô que competiu na outra competição que o terceiro lugar igualzinho e aí eu vou mostrar como é que foi olha que tartaruga buzada cara olha que tartaruga buzada é muito preciso é esse tipo de robô a gente chama de farejador eu honestamente não sei como é que eu comecei como é que eu para de apresentar eu honestamente não sei como é que eu cheguei nesse nome farejador se esse nome é oficial de algum lugar ou se a gente inventou já não lembro mais como é que a gente deu esse nome farejador parece que é de cachorro da polícia federal é e a ideia a ideia desse farejador é realmente um farejador tem um narizão e fica seguindo a linha fica cheirando a linha é essa então esse é um robô e é isso e é um é um estilo de robô bem interessante para competições de seguidores linha competições mais de FLL TBR não é bem assim porque é um robô específico para seguir linha mas a ideia é mostrar que tem muito caminho para aumentar o robô de vocês também então dá para fazer robôs bem rápidos com um sensor ou dois sensores seja o robô ficando físico mesmo assim sólido quanto também farejador então a ideia é a gente configurar os parâmetros certinhos você deve estar com dificuldade para configurar esses parâmetros provavelmente e aí por isso que vocês não estão conseguindo aumentar muita força apesar de que a força de 15 é muito baixa então o que eu diria que talvez seja alguma coisa analógica porque se fosse os parâmetros só eu diria que vocês teriam mais facilidade para encontrar os parâmetros mas só vendo o robô de vocês só vendo a performance dele mesmo para confirmar então ficam com essas duas possibilidades pode ser tanto a programação quanto o parâmetro checa os dois se a programação estiver ok a lógica estiver ok vai para os parâmetros se vocês estão mudando os parâmetros e não estão adiantando nada então talvez seja realmente a lógica e aí vão ajustando só te agradecer mais uma vez por suas ajudas você está vendo que na FDL está cada vez mais crescendo ajudou muito a nossa equipe e ainda vai ajudar te dá voz a muito da tua ajuda e para o ano que vem a gente quer conteúdo de Spike vou cobrar eu adoraria fazer conteúdo de Spike a gente quer perder no Spike a gente quer a programação do Spike eu estou esperando só ter a oportunidade de utilizar o kit do Spike para fazer conteúdo eu tive por dois meses com o Spike para Influencers até fizeram uma pergunta recentemente é que é muito caro é se quem sabe baratear eu compro eu até comprei um kit do EV3 eu tinha um e comprei dois para conseguir fazer mais coisas com o EV3 o Spike já é um passo um pouco mais complicado mas quem sabe se rolar alguma parceria por aí alguma empresa de robótica colaborar se eu tiver o kit eu consigo fazer um final de conteúdo do Spike que é uma plataforma que eu gostei de construir é bem legal utilizar o Spike bem legal mesmo mas fala aí Felipe Felipe tinha uma pergunta aí sim então você está vendo que está cada vez mais conhecido pela tendência de fazer da FRL de fazerem robôs compactos e que os anexos são encaixados por cima e que são os anexos assim que às vezes dá até medo de ver que fazem várias missões em uma só saída e ao mesmo tempo o que que você acha desses robôs tipo acha que vai acabar essa tendência alguma hora ou que sempre vai a gente fazer muita anexo com a arenagem olha eu acho que é uma tendência antigamente digo 10 anos atrás não existia esse tipo de robô porque esse tipo de robô de encaixe por cima começou muito quando as equipes começaram a fazer armadura em volta então uma coisa veio com a outra e isso se deve muito as equipes ter ido para o exterior porque quando as equipes vão para o exterior elas acabam vendo coisas novas nos outros robôs de outros países e aí começam a trazer para cá consequentemente quando trazem para cá e a equipe faz sei lá uma armadura a outra equipe olha falando caramba que legal essa armadura vamos fazer também e aí faz e algumas coisas vão surgindo meio que intuitivamente depois a gente percebe um motivo para ela funcionar ou não mesma coisa seguidores linha 10 anos atrás não tinha seguidores linha tanto quanto tem agora seguidor P&D por exemplo atualmente seguidor P&D a princípio não é nenhuma novidade tem muitas equipes que utilizam o seguidor P&D e isso mostra uma tendência porque o torneio está ficando cada vez mais competitivo as equipes estão se tornando cada vez melhores então eu diria que a parte de você encaixar por cima eu diria que é algo que vai ficar eu não acho que é uma tendência mas uma coisa que eu espero que talvez mude é as armaduras as garras muito grandes muito grandes mesmo tem umas garras que são grandes eu diria até além da conta tem como fazer garras mais simples do que essas partes garras para fazer várias coisas eu acho que isso é algo positivo acho que isso não é uma tendência acho que a ideia é que cada vez tem mais equipes fazendo esse tipo de anexo mas tem algumas que exageram muito no tamanho da garra e eu gosto desses robôs em si eu só fico preocupado quando os robôs são muito grandes porque forçam a estrutura e é por isso que muitas equipes também estão preferindo o spike porque o spike você consegue fazer garras mais um pouco mais simples um pouco menores e forçam menos o robô você pode ter um motor super forte super rápido mas se você tiver uma garra gigantesca um quilo em cima do robô o robô vai andar bem devagar também o período é muito muito pequeno de dois minutos e meio você ter um robô lento não é muito não compensa isso eu também acho que não seja uma tendência acho que seja algo aí que vai ficar bem produtivo você conseguir fazer duas missões ao mesmo tempo nossa equipe a gente tinha até pensado em fazer algo assim do tipo só que a gente não conseguiu pensar uma estrutura gigantesca e conseguisse fazer essas coisas assim o máximo que a gente conseguiu foi colocar um motor na frente e outro atrás e acabou que até o que a gente pensou não deu certo de fazer é porque qual eu acho que é o detalhe quando você faz uma armadura uma armadura não uma garra que tem formato de armadura porque se você fizesse uma garra que você encaixasse na frente dele ou atrás se você fizesse ela muito grande ia ficar muito ia empenar muito ia ficar muito pesada na frente quando você faz uma garra que ela você encaixa no centro do robô ela fica mais bem distribuída e fica mais estável você pode fazer uma garra um pouco maior sem prejudicar a locomoção do robô sem prejudicar a própria garra sem deixar ela muito mole então eu diria que essa parte de uma garra que fica como armadura uma garra armadura é algo muito positivo eu vejo poucos motivos para você não utilizar esse tipo de garra qual motivo pode ser para você não utilizar se você tiver pouca peça essas garras demandam muita peça você gasta muita peça realmente para fazer esse tipo de armadura se você não tem muita peça você tem que aproveitar o que você tem então a ideia é você utilizar garras mais simples menores mais compactas e talvez não utilizar essas garras e também de fácil encaixe e desencaixe fácil encaixe essas armaduras também são fácil encaixe e desencaixe acho que cada tipo de construção tem prós e contras mas se você tem disponível muitas peças os contras desse tipo de garra não são tão contras assim mas também não quer dizer que você ter garras desse tipo quer dizer que o seu robô é excelente depende de como você utiliza a técnica tanto que a gente a gente uma vez se reuniu pra assistir alguns vídeos de de FL da nossa temporada de agora e a gente viu algumas equipes que caramba o anexo era muito grande e eles queriam porque queriam fazer a missão da área de inspeção e eles tinham que se jogar em cima dos anexos era muito doido porque não cabia a altura e nem a largura e comprimento é eu diria que nem o torneio tá gostando muito desse tipo de robô eu acho que eles fizeram essas regras de você ter que colocar as garras de um certo tamanho pra caber na área pequena caber na área grande você colocar missões pra você passar por baixo tudo isso eu acho que eles fazem pra forçar as equipes a não fazerem garras tão grandes até porque e também robôs não muito grandes até porque entra muito naquilo que eu comentei de fazer com que equipes iniciantes tenham o mesmo tipo de chance em relação a equipes muito experientes porque equipes muito experientes a tendência é que elas tenham muitas peças porque cada torneio que ela passa ela consegue mais peça seja temporada ou seja a partir de investimento e já equipes iniciantes às vezes não tem muita coisa tem um kit ali só então com as com as missões ficando cada vez cada vez menores sendo necessário você ter robôs menores tendo essa regra de tamanho tamanho pra caber ali na área pequena na área grande tudo isso é algo que limita as equipes que tem muitas peças porque elas são limitadas pela própria competição a não utilizarem muita coisa questão de você ter uma altura máxima agora eu até esqueci se pra essa temporada tem às vezes eu esqueço algumas coisas porque teve uma época que tinha esse limite de tamanho depois eles tiraram depois voltaram tinha acho que essa temporada teve sim essa temporada se ele caber numa por exemplo nós vamos fazer uma linha imaginária da área de lançamento pra área do robô na linha certinha dela e tem que se todos os anexos caberem lá junto com o robô e tiverem um tamanho de 30 centímetros a gente ganha 25 pontos ah é verdade é tem o tamanho dali isso é então o torneio às vezes faz regras pra limitar isso tornar o torneio cada vez mais igualitário e de uma essa forma acho positivo tem que ver que eles impidem os anexos quando o torv é grande pra caramba é um tetris quase é um tetris quando monta gigante mas eu acho que é uma tendência as equipes vão ter que fazer robôs cada vez menores e quem sabe o torneio cria mais regras pra limitar isso também eu acho que não tem que limitar tanto por exemplo eu não imagino eles criando uma regra de limite de peças limite de peças eu acho que já é um exagero porque tira muito a criatividade da equipe em termos de tamanho o tamanho não é algo que limita a criatividade também é algo que deixa o robô mais eficiente já em relação a peças eu acho que limita um pouco a criatividade e pode não ser tão eficiente assim sim tanto que até algumas missões fazem isso por exemplo na serie shape se eu não me engano nós tivemos a missão da rampa que no caso o robô subiria em cima da rampa pra poder ir lá e o robô teria que ser quando terminasse o round e agora nessa temporada da replay nós temos a barra fixa que ele tem que passar por debaixo da barra pra poder ganhar 15 pontos se eu não me engano é é 15 pontos depois se pendurar ou dançar e aí pessoal alguém tem mais uma última pergunta aí pra pra gente já ensinar que já é 6 e meia e pra gente não ocupar muito o Eduardo aí a gente pode bater um bater um print pra postar no instagram da equipe Eduardo sem problema sem problema beleza alguém tem algum problema? não não tranquilo tranquilo bate oi fala aí o Felipe bate o print aí beleza que tu tá no pc só tô esperando a sala de galos foi foi ae beleza Eduardo te agradecer mais uma vez cara pelos seus conteúdos que você posta pela sua interação por ter ajudado muito a gente cara só tenho que agradecer se hoje a equipe Brandfight conseguiu ganhar conseguiu abrir campeonato regional a gente deve a você cara muito obrigado nada pessoal é um prazer no que eu puder ajudar só chamar se a gente puder também fazer mais reuniões quando a gente vai precisando de ajuda ele é muito bom é na medida possível a gente pode fazer essas mentorias eu faço eu faço com mais costume com o pessoal do universo da robótica os alunos tem lá dois módulos tem módulo módulo individual e módulo equipe módulo equipe eu faço eu disponibilizo mentorias mensais com aquela equipe se ela quiser beleza se ela não quiser tudo bem se até precisar de mais mentorias do que uma por mês a gente ajusta equipes que não que não fazem parte do curso é mais difícil encaixar beleza e vamos abrir vamos abrir uma vaquinha online aí pra gente conseguir comprar uma maleta de spike aí anunciar no instagram aí com certeza vai todo mundo ajudar aí todo mundo louco por um conteúdo de spike é vamos ver então beleza pessoal no que precisar só chamar estamos aí à disposição tchau 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 eduardo obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti